Não é muito correto você ficar brigando com sua prima, Trulisa. Não é bem uma briga, vovó. Só quis deixar bem claro a ela quem manda aqui. Ou seja, somos nós que mandamos nessa porra. Mas mudando de assunto, visitei minha boa amiga Rose naquela boate. Eu sabia que ela era mesmo uma vadia. Bem, talvez ela não seja ainda uma vadia, mas está bem perto disso. Mas ela vai desempenhar um papel importante para meus planos para a festa. Ah, sei. Ela vai servir bebidas para os caras, vestida de coelho. Não exatamente, mas ela vai ter a obrigação de organizar a minha festa. Afinal, ela me prometeu isso em Beyond Beach. Em outras palavras, ela está fodida. Posso saber o que está insinuando o rapaz? Parece que a senhora está convicta que o meu irmão não passará no teste. Ora, isso é óbvio. Imagine se for um teste físico. Sinto muito, Jane, mas o George está ferrado. Gordo e fora de forma do jeito que ele é. Embora ele pareça bem melhor que esse aí, que encheu a pança de cerveja. A senhora ficou bem nervosa quando falamos do tio Fundungus estar pelos túneis. Mas é claro que estou nervosa. Como é que deixam um lunático como ele a solta por aí? E também não confio em vocês, duendes. Por isso, vazam daqui. Xô. Xô. Com licença, posso falar com a dona da casa. O que deseja, senhor Banana? Estou muito ocupada, sabe? O que foi? Nunca viu uma nudista antes? É muito constrangedor ver uma senhora idosa de quase 70 anos nesse estado. Mesmo com minha idade, meu corpo é perfeito. Já você é, é um velho de pinto nus. Esse sujeito está incomodando a senhora. Ah, pelo amor de Deus, não me diga que estão fazendo com essa senhora aquilo que estou imaginando. Claro. E você nem imagina o fogo no rabo que essa dona tem. Em compensação, vocês deixaram a desejar. Vocês ficam cansados com apenas meia hora de transa. Que vergonha. O falecido costumava me foder por várias horas. E nem sempre fica satisfeito. Ei, não se fazem mais homens como antigamente. Não sei porque você chama aquela feiosa vestida de namorada número um. Ela foi minha primeira namorada. E ela não é feia. E Yoko ser namorada dela também. Bem, pelo menos, o senhor ainda fode elas, tio. Não é preciso comer o rabo de alguém para ser feliz, Brownlina. Claro que não. Também é bom ser fodida pela frente também. Gosto também de boquetes e 69. Sinto muito, vovô. Mas amor é um saco. Sexo é que é tudo de bom.